Olá pessoal, então estamos aqui no nosso bate-papo de hoje com o Diego e a Ana Paula. Primeiramente, Diego, muito obrigado por ter aceito o convite para nós batermos um papo aí de veganismo e outras coisas que surgirem. Exatamente, obrigado a todos aqui do Vale TV, é um prazer estar aqui difundindo a bandeira vegana. Eu confesso que encontro muita dificuldade para conseguir levar a nossa mensagem para as pessoas, principalmente no interior de São Paulo. Então, mais uma vez, obrigado. Ana Paula, minha amiga, minha assistente de perguntas hoje, muito obrigado por ter vindo aqui para participar desse bate-papo nosso. Obrigada, eu que agradeço, tenho certeza que vou aprender muito hoje. Diego, conta a sua história para nós. Em breves linhas, Bertoli, eu tenho 33 anos, nasci em São Paulo, estou em Piraju já há alguns anos e não pretendo sair de lá tão cedo. O que você faz em Piraju? Eu trabalho... Por que você vem de São Paulo para Piraju? Por questões mesmo de trabalho, meu pai entendeu que seria interessante apostar em uma nova vida no interior, né? Legal. Essa questão da tranquilidade que sempre motiva essa migração, né? E meu pai foi motivado por isso. Então, a nossa família está instalada em Piraju já há um bocado de anos e gosto muito da cidade, né? Gosto muito de Avaré também. E em Piraju, eu trabalhei em diversos setores, fiz de tudo um pouco, de servente de pedreiro, apresentador do Jornal do Meio Dia da Rádio do Vale FM, fiz de tudo um pouco. Hoje você... Hoje eu apresento o Jornal do Meio Dia da Rádio do Vale FM, na verdade faço tudo, né? No departamento de jornalismo. Corro atrás das matérias, faço trabalho de campo, a edição e a apresentação das notícias que eu apurei. Pô, nós vamos trazer você então para a do Vale TV e vamos dispensar a meia dúzia aqui então. Eu acho que o pessoal não vai gostar muito. Vou arrumar briga com muita gente aqui, capacitada. Diga-se de passagem. Então, mas esse meu ingresso na imprensa, Berto, aconteceu recentemente. Eu tenho 10 anos de imprensa. Eu fiz outras coisas antes disso. Já fui cobrador, como eu disse, servente de pedreiro. Então eu tenho experiência em algumas outras áreas. E acabei me apaixonando pela imprensa porque eu já tinha uma vida cidadã bastante ativa em Piraju. Eu frequentava a Câmara por conta própria. Adorava acompanhar o dia a dia dos viradores e também apresentar as minhas pautas para cada um deles. E foi por conta dessa minha relação, dessa minha proximidade com a política que eu acabei enviando um currículo, entre aspas, para um jornal extinto de Piraju, da região também. E acabei entrando nesse serviço como repórter. Depois fui diretor e por conta desse meu trabalho no jornal, eu fui convidado para trabalhar na Rádio do Vale FM pela jornalista Tânia Guerra. Tânia Guerra. Ela que me convidou para trabalhar na Rádio do Vale. Durante um tempo eu fui repórter dela, enquanto ela apresentava. Devo muito a ela. E eu acabei me afeiçoando ao jornalismo graças a ela. Foi a irmã do Sérgio Guerra. Exatamente. Grande pessoa. Grande pessoa. A família Guerra, de uma forma geral, é excelente. E ela me despertou esse apreço, essa paixão pelo jornalismo. Até então, não havia curso de jornalismo aqui na nossa região. Não havia nada, nenhuma opção, a não ser Bauru, entre outras cidades. Isso me fez apostar em outros cursos ou redirecionar o meu olhar. Então, eu já tinha um apreço também pela filosofia. Acabei prestando vestibular. Você é formado em filosofia. Concluí a graduação na Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Fiz o curso, me graduei, curso de licenciatura. Dei aula por um certo período na rede estadual de ensino de Piraju. Confesso que naquele ano a experiência não foi tão agradável. Acabei saindo e voltei a trabalhar na imprensa. Na verdade, eu não me descolei da imprensa. Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Isso consumiu um certo tempo, um desgaste psicológico e físico. E a escola também não ofereceu aquela estrutura para eu dar aula. Então, eu acabei saindo. E agora, com a oferta do curso de jornalismo aqui na Ido Vale, eu não pensei duas vezes, fiz a minha matrícula. Estou agora, faço parte da primeira turma. E hoje eu costumo dizer o seguinte, Wagner, que o jornalismo é a minha esposa. E a filosofia é a minha amante. Ou seja, eu não pretendo aferir lucro com... Qual que é a melhor? É a amante ou a esposa? O melhor não é nenhuma nem outra, mas é saber conjugar as duas. Para não perder as duas. É saber administrar essas duas situações. O segredo está aí. Então, hoje eu não penso em aferir lucro com a filosofia, muito pelo contrário, eu continuo estudando ainda, tenho apreço por ela. Mas preciso de um ganha-pão, ou seja, eu preciso me manter. E é o jornalismo que me propicia isso. Me propicia, não somente dinheiro, mas uma satisfação por saber que a vida lá atrás que o levava como cidadão, agora ela está incrementada, ela está com mais mecanismos. Eu consigo conversar com o político hoje de uma outra forma, com mais elementos, entende? Porque eu estou na imprensa, eu vivo esse dia a dia, tenho paixão pela política, não tenho vínculo partidário com nenhuma sigla, apenas gosto da política enquanto regime para se manter a sociedade, enquanto estrutura para oferecer o mínimo possível para uma vida digna, satisfatória. É mais nesse sentido, no sentido quase filosófico mesmo. Então, atualmente a minha vida é assim, ela está focada no jornalismo e nos momentos vagos, nas horas oportunas, eu me dedico à filosofia. E sem contar, Wagner, que durante esse tempo eu acabei abraçando o serviço voluntário, o terceiro setor, que apareceu como um presente na minha vida. Eu não sabia o que era o terceiro setor, o que era o serviço voluntário, só tinha conhecidos. E nos últimos quatro anos, eu abracei a causa de uma forma, olha, incisiva. Hoje eu sou militante em prol de todos os animais. Embora muita gente pense que a minha preocupação está restrita a cães e gatos, porque é o que mais aparece em termos de maus-tratos, abandono na minha cidade. Você lá é presidente? Presidente da Associação Protetora dos Animais de Piraju. Estou no meu segundo mandato. E essa associação foi criada já há mais de dez anos e eu percebo que a trajetória dela está muito marcada pela defesa de cães e gatos. E eu quis romper com esse paradigma. Não, é a Associação Protetora dos Animais, não de cães e gatos. Ah, entendi. Dos animais. Isso inclui do peixinho até o elefante. Então a gama é imensa. Dos animais domésticos, domesticados e selvagens. Então eu quis ampliar o leque de ações dessa associação. Então o convite para a Ana Paula vir hoje, que foi a propósito, que ela é vegetariana, ela também protege todos os animais. Um dia nós estávamos juntos aí conversando, ela foi embora, um amigo atropelou um tatu, não foi isso? Foi isso. Daqui a pouco... No centro da cidade. No centro da cidade, em vez de ir para casa, ficou até, não sei, tantas horas. Era das minhas, então. É, é. No mesmo time. Fascinante. E só para vocês terem uma ideia, depois desse meu ingresso no serviço voluntário, eu passei a adotar algumas medidas, alguns hábitos. Por exemplo, eu levo na minha bolsa, durante todo o tempo, no trabalho aqui na faculdade, ração e medicamentos. Porque eu já me deparei com situações que eu não pude resolver. E eu fiquei muito triste por isso. É... A ponto de eu parar o carro no meio da rodovia para tentar ajudar um gato e não ter ali uma coleira para tentar pegá-lo, uma caixa para... Então, eu procurei levar o mínimo necessário para eu conseguir prestar um atendimento na rua. Tudo isso vai... Fica comigo permanentemente. Porque eu já tive muitas frustrações por não poder fazer nada. Não poder ter um vermífago na hora, um medicamento para combater um carrapato, enfim. Então, hoje, eu trabalho com isso de forma preventiva. Então, carrego essas coisas. Dá um certo trabalho, mas eu fico satisfeito, tranquilo por saber se pintar alguma ocorrência, eu estou lá municiado, preparado. Agora, é bastante trabalhoso isso. As pessoas não ficam ligando atrás qualquer hora, qualquer dia? Sim, sim, sim. O meu celular... Eu fico com o celular da entidade, da Associação Protetor dos Animais. Eu passei a usar um único celular. Então, o meu celular, que até então era particular, passou a ser o da PRAP, da minha associação. Entendi. Então, eu recebo demandas da rádio, demandas do meu dia a dia mesmo, de amigos. Eu tenho uma banda também na cidade de Pirajú, sou vocalista de uma banda. E demandas da APRAP. Esse celular recebe tudo isso. Confesso que é difícil, mas eu estou rompendo também com outro paradigma, Berto, que é fazer com que o poder público assuma as suas responsabilidades. A Constituição Federal é clara, ao estabelecer que a fauna e a flora são de responsabilidade do Estado. Isso inclui União, Estado e Município. E atualmente, eu percebo que, em muitos municípios, o terceiro setor está sobrecarregado, porque o poder público simplesmente está assim, com os braços cruzados. Então, a minha briga atual, pelo menos no meu município, na área de circunscrição da minha entidade, é romper com esse paradigma, fazer com que o poder público assuma as suas responsabilidades e promova as ações devidas. Castração, posse responsável, a chipagem dos animais, feira de adoção e o recolhimento dos animais errantes. Eu estou nessa briga atualmente com a Prefeitura de Piraju, com esse novo prefeito que foi impostado em janeiro. É um novo paradigma que eu estou tentando romper ou substituir. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta que acho que é mais um desabafo do que uma pergunta. quando uma pessoa te liga e transfere a responsabilidade de cuidar daquele animal porque ela acha que apenas ligando para a instituição ela está salvando a vida dele. Na verdade, ela está transferindo a responsabilidade para você. Existe. Essa delegação de responsabilidade ocupa todas as esferas, todos os setores públicos e privados. Um quer passar a batata quente para o outro. Isso existe na minha cidade também. Lá em Piraju, particularmente, Bertley, existe uma lei de 2007, a 3057 de 2007, que estabelece algumas obrigações para uma determinada repartição da prefeitura, que é o Centro de Controle de Zoonoses. É uma lei muito bonita, muito bem redigida, em que pese algumas situações que são, na minha opinião, absurdas. Não vou entrar no mérito disso. Eu procuro fazer com que o cidadão, Ana Paula, conheça os dispositivos, o conteúdo dessa lei e provoque o poder público. A nossa entidade já vem provocando, mas eu acredito que somente com a mobilização, com a pressão social, a gente vai conseguir reverter esse cenário. Então eu peço para que a pessoa entre em contato com esse órgão, através do celular de plantão, dessa repartição, e exija o atendimento de acordo com o que a lei estabelece. Como eu já sei que esse setor está sobrecarregado também, eu peço para a pessoa, caso ela receba ou não, exija, para que ela exija uma segunda opção por parte desse setor. Tudo bem, vocês não podem resolver, vocês poder público, mas qual é a solução alternativa? Já que vocês... Tem dado resultado? Tem dado resultado, sim. Até porque existe lá em Piraju uma ação civil pública em tramitação no fórum que foi provocada pela nossa entidade. Já imaginei. Essa ação civil pública foi acatada pelo Ministério Público em meados de 2015, ela está tramitando. Parte dela já se transformou em ordem, em cumpra-se, parte dela. E o restante ainda está sendo apreciado pelo Judiciário, porque ele entendeu que somente uma determinada situação lá merecia urgência. e parte dela ainda não. Então, com base nessa ação civil pública, eu encontrei, passei a encontrar subsídios para justificar as minhas cobranças. Atenção, Prefeitura, existe uma ação civil pública. Movimente-se. Saia desse comodismo e comece a promover ações. Porque mais cedo ou mais tarde, toda a ação civil pública, todo o mérito dessa ação civil pública vai se transformar em cumpra-se. Aí eu quero ver a administração correr atrás de dinheiro, de recursos, para conseguir viabilizar o que o Poder Judiciário está pedindo. Ótimo. E mais, né? É uma questão de todos nós, é uma responsabilidade de todos nós, de cada cidadão se conscientizar com essa preocupação, não só para com o outro, mas como para com os animais também. Concordo. Não é? Muitos casos não chegariam ao nosso conhecimento se o cidadão lá dentro da sua casa resolvesse a situação daquele cachorro por conta própria. Pagando veterinário, oferecendo uma ração de boa qualidade, responsabilidade, enfim, uma estrutura adequada, digna para ele... Se tivesse uma posse responsável, alimentasse... Exatamente. Não se preocupasse. É interessante que a gente... O termo posse já deveria ser... Já deveria significar responsabilidade. Sim. Mas não, a gente precisa hoje falar em posse responsável, porque a posse propriamente dita não dá mais conta, não é suficiente. Virou quase que um pleonasmo, porque posse já indica responsabilidade. É uma crítica que eu faço, mas vamos trabalhar com essa expressão, posse responsável. Se o cidadão já começasse a desempenhar essa posse no seu ambiente doméstico, muitas demandas não chegariam à nossa entidade e ao poder público. Sem dúvida. É isso. Pessoal, no próximo bloco nós vamos continuar batendo esse papo, bate-papo muito interessante. e outras coisas mais. Aguarde aí, voltaremos já.